do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação atual do ensino nas unidades 1 e 2 da Escola Estadual Governador Milton Campos, localizada em Belo Horizonte, e a necessidade de oferta de vagas para o ensino regular, a fim de que o plano de atendimento para o ano de 2021 esteja de acordo com as necessidades da comunidade escolar. Registro também a presença do deputado Coronel Sandro, que é membro efetivo desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências da senhora Júlia Santana, secretária de Estado da Educação, publicada no Diário do Legislativo de 21 de novembro de 2020, prestando informações relativas ao requerimento 6.477 de 2020, da senhora Luciana Furtado de Moraes, procuradora da República do Estado, publicada no Diário do Legislativo de 26 de novembro de 2020, prestando informações relativas ao requerimento em comissão 4.131 de 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Obrigada. Projeto de Lei nº 1006 de 2019, no segundo turno, deputado Beatriz Sergueiro, e Projeto de Lei nº 1350 de 2019, em turno único, deputado Betão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1006 de 2019, em segundo turno, de autoria do governador Romeu Zema, autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica. Eu sou a relatora e passo a proferir o relator. De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafo autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica para implantação da via pública. Provado no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 6, do regimento interno. Conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189, segue anexo à redação do vencido de que a parte desse parecer. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1006-2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É este o parecer. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer do projeto de lei 1006-2019, em segundo turno, como voto o deputado professor Clayton. Voto com a relatora. Obrigada, deputado. Como voto, deputado Betão. Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, vota favorável. Deputado... Coronel Sandro de Estado. Parece ter aprovado. Projeto de lei 1214-2019, em segundo turno, dispõe sobre a política estadual de valorização da vida nas escolas de Minas Gerais. De autoria do deputado Charles Santos, relatoria deputada Beatriz Serqueira. Eu estou, colegas deputados, apresentando a aprovação. A conclusão é pela aprovação do projeto de lei 1214-2019, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Ou seja, exatamente como nós já aprovamos aqui na comissão de educação para a votação em primeiro turno. É esse o meu parecer. Em discussão, parecer... Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Como vota o deputado professor Clayton? Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Aprovado. Projeto de lei 1353, em primeiro turno. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, institui o programa Jovem Universitário Educação com Trabalho e da Outras Providências. Relator, deputado professor Clayton, a quem passo a palavra para proferir seu parecer. Obrigada. É o 1353, deputado? Sim, 1353. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei em análise resultante do desarquivamento do desarquivamento do projeto de lei nº 490, barra 2011, institui o programa Jovem Universitário Educação com Trabalho e da Outras Providências. Publicado no Diário do Legislativo em 11 de 4 de 2015, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1. Vem agora a proposição a essa comissão para nos terro do artigo 188, combinado com o artigo 102-6-A do Regimento Interno, receber parecer quanto ao médio. Fundamentação O projeto de lei em estudo tem por escopo a criação do programa Jovem Universitário Educação com Trabalho, cujo objetivo consiste em incentivar o acesso e permanência nos níveis superiores de ensino, por meio da oferta de estágio em empresas públicas ou privadas a jovens concluintes do ensino médio que tenham sido aprovados em processo seletivo para ingresso em instituição de ensino superior. Nos termos da proposição, as empresas que aderirem ao programa e oferecerem as vagas de estágio se comprometem a financiar os estudos em nível superior de seus estagiários. A proposição já tramitou na Casa, em legislaturas anteriores, com os números 2.216-2008 e 490-2011. Conteor idêntico ao projeto em análise e também de origem parlamentar, vigora no Estado de São Paulo a Lei nº 10.959, de 2011. No entanto, tal norma nunca foi regulamentada. A opção de mediação do Governo de São Paulo em ações de incentivo à iniciação de jovens no trabalho concretiza-se no programa Novotec Estágio, uma nova versão do programa Jovem Cidadão. Meu primeiro trabalho em vigor desde o ano 2000. O citado programa, atualmente regulamentado pelo Decreto 64.696, de 2019, tem por finalidade a permanência na escola dos estudantes do ensino médio regular e da modalidade de educação de jovens e adultos. O programa tem como sustentação incentivos fiscais concedidos a empresas para que essas criem vagas de estágios para os alunos matriculados às redes públicas de ensino. Note-se, dessa forma, que a mencionada Lei de São Paulo, mesmo vigente, manteve-se isolada até o momento em relação às medidas adotadas pelo Estado em sua política educacional. No caso do projeto em estudo, considerando-se que se trata de iniciativa parlamentar, há um óbice de origem que poderia comprometer a sua efetividade, que é o seu caráter programático. A elaboração e execução de programas são atividades eminentemente administrativas, sendo, portanto, de competência do Poder Executivo, que detém os mecanismos governamentais e técnicos adequados à criação de programas e à concretização de suas respectivas ações. A inadequação da instituição de programa em projeto de iniciativa parlamentar já foi devidamente apontada pela Comissão de Constituição de Justiça em análise preliminar. Mesmo ratificando a relevância do propósito da iniciativa em comento, aspectos cruciais a serem considerados na análise do médico. O primeiro deles diz respeito à preservação da necessária consonância com as normas constitucionais e legais em matéria educacional. Não obstante, a interveniência do Poder Público em ações de fomento ao acesso ao ensino superior possa se configurar como estratégica, com o fim de incrementar as taxas de ingresso e conclusão nessa etapa de ensino por parte da população jovem. É preciso salientar que tal iniciativa se situa preponderantemente no campo de competência da União, que além da rede de instituições federais, mantém programas que já contribuem para democratizar o ingresso e permanência no ensino superior em instituições privadas com e sem fins lucrativos. No âmbito do estado, entendemos que a prioridade de investimentos no ensino superior deve concentrar-se essencialmente na manutenção das universidades estaduais UENG e Unimones. Note-se ainda que, na forma original, o projeto pretende estabelecer que os concluintes do ensino médio já ingressem no ensino superior com estágio garantido. Contudo, a contratação de estagiários, além de obedecer as disposições da Lei Federal nº 11.788, de 2008, deve adequar-se às determinações contidas nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, em que se estabelece a partir de qual período ou ano o aluno deve cumprir o estágio curricular. Geralmente, as citadas diretrizes determinam que o aluno já deva ter completado pelo menos 40% de créditos para se habilitar como estagiário. Portanto, ainda que o estágio a que se refere o projeto fosse não curricular, dificilmente ele seria concedido a um aluno ingressante, visto que o desenvolvimento de habilidades profissionais requer o mínimo de vivência acadêmico e imersão nos conteúdos curriculares para que o trabalho possa, de fato, contribuir para a formação do aluno e também para o trabalho desenvolvido na instituição empresarial. É também relevante o fato de que a Lei nº 11.788 estabelece, em seu artigo 3º, que o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, não obstante ser obrigatório, em alguns casos, o despenho com encargos de bolsa ou outra forma de contraprestação, transporte, alimentação, saúde e seguro. Por isso, acreditamos que se implantar o programa não seria efetivo, uma vez que não se está propondo qualquer incremento em termos de benefício para as empresas que investirem na formação do aluno por meio do estágio. Na realidade, a criação de incentivos de natureza fiscal para empresas está condicionada a uma série de exigências, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101 de 2000. Numa análise preliminar, não haveria vantagem adicional para a empresa investir na formação do aluno, contraindo as obrigações estabelecidas na proposição. Propõe-se incentivar a participação da iniciativa privada na qualificação do profissional para o ingresso no mercado de trabalho, de forma a melhorar as condições para o desenvolvimento do Estado. Artigo 4º, parágrafo 2. Mas não se menciona como e nem espécie de incentivos as empresas receberiam. A comissão precedente houve por bem apresentar o substitutivo nº 1, que acrescenta a Lei nº 1836, de 2009, que institui a Política Estadual de Juventude, conteúdo essencial do projeto, cabendo à comissão de mérito aperfeiçoado. Para tanto, propôs acrescentar os incisos 8º a 10º no artigo 5º da mencionada norma. A respeito de tais alterações, salienta-se primeiramente que o inciso 8º já havia sido acrescentado pela Lei nº 23.370, de 9 de outubro de 2019, conforme transcrito a seguir. Artigo 3º, fica acrescentado ao artigo 5º da Lei nº 1836, de 2009, o seguinte inciso 8º, Artigo 5º, inciso 8º, viabilizar por meio da articulação, entre vários órgãos, a concessão de incentivos de natureza fiscal às empresas instaladas no Estado que promovam a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Verifica-se com a citada alteração, tornar-se incoerente manter o inciso 9, acrescido pelo substitutivo nº 1, estimular a iniciativa privada a participar da qualificação profissional dos jovens. O inciso 8º, por sua vez, criar oportunidade de acesso ao inciso superior e de trabalho à população juvenil, também se mostra redundante em relação ao que a Lei nº 18.1.3b, de 2009, já estabelece nos seguintes dispositivos. Artigo 4º, são prioridades da política estadual de juventude nos 10 anos subsequentes à sua implantação. 6º, auxiliar na promoção de participação de venil nos mercados de trabalho. 13º, elevar a oferta de vagas nas universidades estaduais, promovendo a interiorização e estabelecendo mecanismos para democratizar o acesso e facilitar a permanência do aluno na instituição. Por fim, o contido no inciso 10, criar mecanismos de incentivo ao desempenho escolar dos jovens, está associado a diversas diretrizes já relacionadas à lei que instituiu a política de juventude, pois há estreita sintonia entre medidas como as da democratização do acesso e de permanência no ensino médio, de promoção da participação no mercado de trabalho, de ampliação de oportunidades na educação profissional, de incentivo ao empreendedorismo, entre outras, com a melhoria do desempenho escolar dos jovens. A inclusão de um novo dispositivo com esse conteúdo, como propõe o substitutivo número 1, traria matéria excessivamente genérica e que não traz inovação substancial ao texto legal. Por essas razões, propomos o atendimento do objetivo essencial da proposição na forma do substitutivo número 2, que acrescenta parágrafo ao artigo 5º da Lei nº 18.136.2009, com o propósito de complementar o alcance do inciso 8º acrescentado pela Lei nº 23.370.2019, sem correr no vício de iniciativa apontado pela Comissão de Constituição e Justiça, mas dando maior concretude ao conteúdo que se pretende acrescentar à política estadual de juventude. Dessa forma, na concessão de incentivos de natureza fiscal às empresas que promovam a inclusão de jovens no mercado de trabalho, podem ser destacados incentivos específicos à ampliação da oferta de estágio aos estudantes de ensino médio superior, como a contraprestação da instituição concedente ao estágio, observando o disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de nove de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto nº 1.353, de 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado a seguir. Substitutivo nº 2. Altera a Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a política estadual de juventude e da outras providências. Assembleia de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 5º da Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 2º, passando o parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 5º, parágrafo 2º, na consecução do disposto no inciso 8º desse artigo, poderão ser criados incentivos específicos para possibilitar a ampliação da oferta de estágio com contraprestação da instituição concedente, voltada a estudantes do ensino médio superior, priorizando-se aqueles de baixa renda, observada a Lei nº 11.788, de 25 de maio de 2008. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Portanto, somos pela aprovação, com a inclusão do substitutivo nº 2, senhora presidenta. Obrigada, deputado. O parecer está em discussão. Obrigada. Não há oradores inscritos, encerramos a discussão em votação. Como vota o deputado Betão. Voto favorável ao parecer do relator, deputado. Obrigada, deputado. Como vota o deputado professor Cleiton. Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Bartô. Obrigada, deputado. Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Parecer do projeto 1.353, de 2015, aprovado. Projeto de... Aos que entraram nesse momento, por videoconferência, nós estamos finalizando algumas votações de projeto de lei para, na sequência, já dar início à nossa audiência pública. Tudo bem? Projeto de lei 5.052, de 2018, em primeiro turno. Institui, no âmbito do Estado, a política estadual, a política de diagnóstico e tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDDH, e da outras providências. De autoria do deputado doutor Jean Freire, relatora, deputada Beatriz Serqueira, passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Jean Freire, a proposição em epígrafe, institui, no âmbito do Estado, a política de diagnóstico e tratamento de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e da outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia, Saúde, Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por semelhança do objeto, foram anexados à proposição e análise do projeto de lei 118 de 2019, de autoria do deputado Noraldino Júnior, e o projeto de lei 723 de 2019, de autoria do deputado professor Clayton. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o 102 do Regimento Interno. A proposição em análise objetiva criar a política de diagnóstico e tratamento de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, estabelecendo que os alunos com TDAH tenham acesso a atendimento escolar especializado a partir da educação infantil, com garantia de acesso aos serviços de educação especial. Prevê ainda atendimento aos alunos que necessitarem unidades do SUS por equipe multidisciplinar para diagnóstico e tratamento. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, considerou que a legislação em vigor, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, o Decreto 7.611, de novembro de 2011, que dispõe sobre educação especial e o atendimento educacional especializado, e a Lei 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino do Estado, já abrange o conteúdo da proposição em estudo, e que seria desnecessário instituir uma política pública específica. Assim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, em que propôs alterar o inciso 5 do artigo 2º da Lei 16.683, para incluir, entre as ações de acompanhamento social, a identificação dos alunos com desempenho escolar, abaixo do esperado, seu encaminhamento aos órgãos de saúde, para que seja avaliada a possibilidade de diagnóstico de TDAH. Além disso, propôs acrescentar dispositivo à mesma lei para assegurar aos alunos matriculados na rede estadual de ensino atendimento adequado às suas necessidades educacionais, com o apoio e a orientação dos órgãos das áreas de saúde e assistência social. O artigo 58 da LDB esclarece que a educação especial é modalidade de educação escolar para estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que se realizam em todos os níveis, etapas e modalidades do ensino, tendo o atendimento educacional especializado como parte do processo educacional. A resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, número 4, de 2 de outubro de 2009, institui diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade de educação especial, estabelece como público-alvo do atendimento educacional especializado. Alunos com deficiência, aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Alunos com transtornos globais de desenvolvimento, são aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento e neuropocicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação. Inclui-se na definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asper, transtorno desintegrativo da infância, psicoses e transtornos invasivos sem outra especificação. Alunos com altas habilidades, superdotação, que são aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas de conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Portanto, os estudantes que apresentam diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem e TDAH não estão incluídos na categoria das deficiências nem dos transtornos globais de desenvolvimento, o que dificulta atendê-los no âmbito da educação especial como busca determinar o projeto original. Embora alunos com TDAH e transtorno específico de aprendizagem não sejam público-alvo do atendimento educacional especializado, entendemos que tenham direito a oportunidades equânimes de desenvolvimento e acesso à aprendizagem. Por isso, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 2, com diretrizes para o seu atendimento na rede estadual de educação. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 133 do Regimento Interno, esta comissão deve examinar as proposições anexadas ao projeto de lei sob comento. As proposições anexadas estabelecem obrigações similares às do projeto em análise, mas estendem as determinações também aos alunos diagnósticos com transtornos específicos de aprendizagem, aspecto que incorporamos ao substitutivo número 2. Todos os argumentos apresentados nesse parecer se aplicam também às proposições anexadas, uma vez que tem teor semelhante ao do projeto analisado. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 5.052 de 2018, no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, que eu passo a ler a seguir. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica assegurado aos alunos com transtorno específico de aprendizagem e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, matriculados na rede estadual de ensino, atendimento adequado às suas necessidades educacionais. Parágrafo único, para os efeitos dessa lei, considera-se transtorno específico de aprendizagem a dificuldade persistente para aprender habilidades escolares de leitura, escrita e raciocínio matemático, conforme diagnóstico médico. Artigo 2º, o atendimento a que se refere o artigo 1º se dará em conformidade com as seguintes diretrizes. 1. Formação continuada dos profissionais de educação para identificação dos sinais relacionados ao transtorno específico de aprendizagem e ao transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. 2. Conscientização da comunidade escolar sobre a necessidade de combate à exclusão e estigmatização dos alunos com transtorno específico de aprendizagem e TDAH. 3. Envolvimento das famílias no processo de escolha das medidas a serem utilizadas para atender as necessidades específicas dos alunos com transtorno específico de aprendizagem e TDAH. 4. Desenvolvimento de ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem dos alunos com a participação da comunidade escolar e das equipes multidisciplinares previstas na Lei Federal 13.935, de 11 de dezembro de 2019. 5. Articulação com a rede pública de saúde para diagnóstico e acompanhamento multiprofissional quando necessário. 6. Articulação com a rede de assistência social para acompanhamento socioassistencial quando necessário. é este o parecer que está em discussão. Não há oradores inscritos. Nós encerramos a discussão em votação, como vota o deputado Betão. Seu áudio está fechado, deputado. Deu um probleminha aqui. Favorável. Obrigada, deputado. Deputado, professor Cleiton, como vota? Tem sim com louvor, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Bartô? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Parecer aprovado. Projeto de lei 5.243, de 2018, em primeiro turno. De autoria do deputado. Altera a lei 21.777, de 29 de setembro de 2015. De autoria do deputado Tiago Cota, relator do deputado Betão, a quem passo a palavra. Seu áudio está fechado, deputado. Deputado. Eu preciso que localizar o parecer aqui, que não está dentro das milhares de mensagens que a gente recebe. Tem que localizar aqui. Poderia suspender um pouco a reunião? Vou suspender os trabalhos por alguns minutos, deputado, para que a V. Exª prepare o parecer. Tudo bem? Os trabalhos estão suspensos por alguns minutos. A lei 21.777, de 29 de setembro de 2015, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar, direcionado a alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e Fiscalização Financeira Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o 102, do Regimento Interno. O projeto de lei em análise visa alterar o artigo 3º da Lei 21.777, de 29 de setembro de 2015, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar, que se pretende acrescentar ao artigo possibilitaria a utilização de saldos remanescentes e transferências de recursos à conta do Programa Estadual de Transporte em despesas não vinculadas ao transporte escolar e previstas na lei orçamentária do município. A condição proposta para esta utilização é o município ter realizado despesas do Programa Estadual de Transporte Escolar com recursos próprios ao longo do exercício, em razão de eventuais atrasos ocorridos na transferência de recursos oriundos do Estado com a execução do programa. Primeiramente, é necessário compreender o funcionamento do Programa de Transporte Escolar e contextualizar a conjuntura em que teriam ocorrido as situações fáticas que embasaram a apresentação da proposição em tela. Ao lado da alimentação escolar e do fornecimento do livro didático, o transporte escolar é um dos instrumentos basilares do apoio à educação básica com fundamento na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Há que se frisar toda a vida que os recursos provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar cobrem apenas parcialmente as despesas dos estados e municípios, forçando a manutenção de uma política perene e robusta de financiamento do transporte escolar dos alunos residentes na zona rural no âmbito dos estados e dos municípios, sendo estes últimos, no caso de Minas Gerais, os responsáveis de fato por operacionalizá-lo para atendimento de ambas as redes públicas. Para tanto, os municípios devem contar com o apoio técnico e financeiro do Estado para organizar o serviço que encerra, em Minas Gerais, alto nível de complexidade devido à extensão da área rural e do grande número de municípios. Assim, em razão da relevância do transporte escolar no cenário da universalização da educação básica, empreendida principalmente a partir do final dos anos 90, não obstante a instituição legal do Programa Estadual de Transporte Escolar ter ocorrido somente em 2015, por meio da Lei nº 21.777, este já integrava a política de educação no Estado há bastante tempo. Desde 2000, ações estruturadas para viabilizar o transporte escolar dos alunos da zona rural têm sido implementadas por meio do financiamento dos veículos e da manutenção e custeio. No entanto, no compartilhamento das responsabilidades entre os entes federados para a oferta do transporte escolar, os municípios se encontram, via de regra, em desvantagem histórica. De um lado, a demanda é crescente por transporte para as unidades estaduais de ensino a serem atendidas impreterivelmente, a fim de garantir a permanência do aluno na escola. Do outro, a instabilidade no fluxo dos repasses financeiros ou a insuficiência de recursos transferidos pelo Estado para a prestação do serviço, o que trazia dificuldades, às vezes, intransponíveis para o município. A Lei nº 21.777, de 2015, manteve, nos aspectos gerais, a sistemática e os critérios até então adotados e regulamentados por resoluções da Secretaria de Estado da Educação para o funcionamento do transporte escolar, mas trouxe a inovação de que os repasses ao município fossem efetuados de forma direta, ou seja, sem a necessidade da celebração de convênios mediante a assinatura de um termo de adesão para o qual se previa a renovação anual automática. Foram também estabelecidas as hipóteses de rescisão unilateral do termo de adesão por parte do Estado e dos municípios e de suspensão dos repasses. Tais medidas tinham o objetivo de aprimorar e desburocratizar o processo de transferência de recursos, otimizando, por conseguinte, a prestação do serviço por parte dos municípios. Assim foi concebido o programa com o fulcro de transferir recursos financeiros de forma direta aos municípios que realizam o transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural. O valor para cada exercício financeiro é transferido em dez parcelas iguais e sucessivas entre novembro e dezembro de cada ano. Corroboramos as alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça nos termos o substitutivo número um, que mantendo o teor da proposta original, traz aprimoramentos necessários de técnica legislativa e acrescenta novo mecanismo que prevê melhor controle a cargo do Estado e transferência das despesas efetuadas pelo município que optar por utilizar a compensação descrita no parágrafo oitavo do artigo terceiro. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.243, 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um da Comissão de Constituição e Justiça. É este o parecer. Em discussão, o parecer. É este aqui, não é? Não há oradores inscritos. Encerça a discussão. Em votação. Parecer com voto o deputado Betão. Favorável. Obrigada, deputado. Com voto o deputado, professor Cleiton. Favorável. Obrigada, deputado. Com voto o deputado Bartô. Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota favorável. Para ser aprovado. Projeto de lei de autoria do deputado Charles Santos, número 232, 2019, que altera a lei 16.669, de 8 de janeiro de 2017, que estabelece normas para adoção de livro de dados escolar pelos estabelecimentos de educação básica da rede particular e a lei 12.781, de 6 de abril de 1998, que proíbe a cobrança de taxas ou mensalidades em escola pública. Relator, deputado. Professor Cleiton, a quem passa a palavra. O projeto de lei em exame propõe alteração da lei número 16.669, de 2007, da lei número 12.781, de 1998, com vistas a complementar o alcance das referidas normas no que concerne aos direitos dos alunos relativamente às condições de aquisição e utilização do material de idade escolar necessário à participação nas atividades pedagógicas. A lei 16.669, de 2007, veio tempestivamente suprir uma crescente demanda por parte de pais de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede particular acerca da necessidade de instituição formal de regras que evitassem prejuízos financeiros aos pais ou responsáveis, ocasionados por exigências indevidas ou procedimentos inadequados eventualmente adotados pelas escolas com relação à aquisição de material escolar. A discussão, à época, foi embasada por um amplo debate com representantes de pais de alunos de escolas e de órgãos de proteção e defesa do consumidor, que recebiam constantemente denúncias de práticas abusivas por parte de estabelecimentos de ensino. Possexualmente, a Lei Federal nº 9.070, de 1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares das outras providências, com as modificações de lei nº 12.886, de 2013, estabeleceu no parágrafo 7º do artigo 1º que anula a cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição necessária à prestação de serviços educacionais contratados, devendo os custos correspondentes ser sempre considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades escolhidas. Com o amparo das referidas normas e também das normas municipais, além dos entendimentos firmados pelos PROCONS, houve queda no número de reclamações ao longo do tempo. No entanto, esses órgãos ainda recebem muitas denúncias, especialmente no que se refere à inclusão de itens de uso coletivo na lista de material escolar em relação às quantidades solicitadas. Essa conjuntura indica que, mesmo sob o manto da legislação, as ações de fiscalização devem ser mantidas e aprimoradas com acompanhamento da sociedade. Salientes que as leis citadas nº 16, 6, 6, 9 e 12, 8, 8, 6, dizem respeito à rede particular de ensino. No entanto, muitas vezes os problemas relativos à lista de material escolar referidos afetam também os alunos das escolas públicas, pois os programas suplementares de material didático solar que devem ser mantidos pelas redes de ensino nos termos do inciso 8º do artigo 4º da Lei 9394-96 atendem preponderantemente às demandas por livros, apostilas ou materiais didáticos, ou seja, os materiais de caráter institucional. O material escolar, considerado como conjunto de insumos à realização das atividades pedagógicas, nem sempre é fornecido de forma abrangente e continua em programas governamentais e as escolas têm de solicitar sua aquisição pelos pais ou os responsáveis pelos alunos. Assim, consideramos acertada a proposição em estudo ao propor a inclusão da Lei nº 12781-98 de dispositivos semelhantes aos propostos pela Lei 16669, com o objetivo de salvaguardar expressamente os direitos dos alunos matriculados em escolas públicas contra eventuais práticas abusivas que poderiam ocorrer na relação entre instituição e os estudantes, no que tange à formulação da lista de material escolar e às condições de sua utilização. Pelas razões aduzidas, somos favoráveis ao contido na proposição em estudo, porém entendemos que é necessário efetuar pequenos ajustes na redação com o intuito de tornar mais claro o seu escopo e aprimorá-lo do ponto de vista da técnica legislativa, o que fazemos por meio do substitutivo nº 1. Entendemos que a aplicação do disposto no caput do artigo 6a e em seu parágrafo 1º deve caracterizar mais claramente a situação em que o material escolar é adquirido às expensas do aluno. Além disso, nos casos em que o material escolar é fornecido por meio de programas universais ou pela caixa escolar, a distribuição pode prever a utilização comunitária e a reutilização, a depender da espécie de material de sua finalidade. Tais ressalvas se mostram convenientes para evitar inadequações nas políticas de distribuição de material de dados escolar, que possui regramento específico conforme o órgão gestor. Conclusão, pelo exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei nº 232-2019 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 apresentada a seguir. Substitutivo nº 1. Altera a Lei 16669, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece normas para a adoção de material de dados escolar pelos estabelecimentos de educação básica da rede particular e a Lei 12781, de 6 de abril de 1998, que proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade em escola pública. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei 16669, de 8 de janeiro de 2007, o seguinte parágrafo 2º, passando seu parágrafo único a vigorar com o parágrafo 1º. Artigo 2º, parágrafo 2º. O material escolar não utilizado durante o ano letivo será devolvido ao aluno. Artigo 2º. Ficam acrescentados à Lei nº 12781, 6 de abril de 1998, os seguintes artigos, 6º A e 6º B. Artigo 6º A. No caso de material escolar solicitado pela escola e adquirido às expensas do aluno ou de seus pais ou responsáveis, será dada opção pelo fornecimento integral do material no início do ano letivo ou ao longo do semestre, conforme cronograma semestral básico de utilização divulgada pela escola. Parágrafo único. O material escolar de que trata do caput não utilizado durante o ano letivo será devolvido ao aluno. Artigo 6B. É vedado à escola solicitar de qualquer membro da comunidade escolar o fornecimento de itens de limpeza, de higiene, de expediente e outros que não se vinculem indiretamente às atividades desenvolvidas no processo de aprendizagem. Artigo 3º. O artigo 7º da Lei nº 12781, de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. O agente público que descumprir o disposto nessa lei será responsabilizado administrativamente, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Obrigada, deputado. Em discussão, parecer com a palavra o deputado Bartô. Presidente, demais colegas. Primeiramente, bom dia aí. Infelizmente, perdi o começo da audiência, visto que com o Covid, dificulta para todo mundo, até para nós, deputados. Então, todo dia, toda quinta-feira de manhã, eu tenho que ficar com o meu filho e complico de fazer essas audiências presencialmente. Sobre o projeto específico, primeiramente, queria dar parabéns ao professor Cleito. Gostei do implemento que ele deu. Achei bem interessante. Porém, irei votar contra, uma vez que o projeto em todo, em si, ele discute relações entre privados. Quando se mexe com a escola particular, a gente está falando que os pais têm o direito de escolher suas escolas. Os pais satisfeitos permanecem nas escolas que estão lhe atendendo. Os pais não satisfeitos mudam para outras escolas. Então, não cabe a nós interferir nessas relações e decidir como elas serão feitas. Apesar de que, Cleiton, como te falei, gostei muito da sua implementação, mas se fosse apenas para as escolas públicas, que eu gostaria de votar, sim. Outro ponto também que eu quero mencionar aqui, presidente, com relação à ideia do projeto. Eu até achei interessante também a ideia do projeto de impedir que seja exigido de alunos material que não seja utilizado para os fins didáticos específicos da escola. Porém, na escritura do projeto ali, estava falando que fica proibido solicitar. Eu acho que a escola pode até ter o direito de solicitar. Uma das premissas do meu mandato é ter cada vez mais a participação da sociedade envolvida em tudo que ela faz. Então, se a escola tivesse alguma dificuldade, algum material de limpeza que fosse, poderia ter a liberdade, sim, de solicitar a sua comunidade para que eles que tivessem interesse de ajudar pudessem ajudar. O que não poderia ocorrer é exigir. Aí, realmente, não é função da sociedade estar provendo, por exemplo, material de limpeza para a escola. Mas, como eu disse, eu gostaria que poderia solicitar, se não poderia exigir. Enfim, só colocando aqui os pontos para poder trazer mais a claras o porquê do meu voto contrário. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerro a discussão. Em votação. Como voto, deputado Betão. Voto conforme o relator. Obrigada, deputado. Como voto, deputado professor Cleiton. Voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Como voto, deputado Bartô. Voto não, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Parecer aprovado. Vamos agora ao projeto de lei 1136, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que altera a lei 14.486, de 9 de dezembro de 2002, que disciplina o uso de telefone celular em sala de aula, teatro, cinemas e igreja, de relator e a deputada do professor Cleiton, a quem passo a palavra. Em essência, o projeto em análise torna mais rígida as proibições contidas na lei estadual número 14.486, de 2002. Para tanto, propõe alterar o artigo 1º da lei estadual número 14.486, de 2002, com o intuito de vedar qualquer tipo de uso de aparelhos de telefonia celular em teatros, cinemas, igrejas, salas de aula e bibliotecas. Também prevê a fixação de cartazes informando sobre a proibição na entrada no interior desses recintos e aplicação de multa aos proprietários ou responsáveis pelos recintos em caso de descumprimento das determinações contidas na proposição. Essa comissão entende que sua análise deve se restringir aos comandos relativos a ambientes de estudo, já que a Comissão de Cultura poderá analisar com mais propriedade os possíveis impactos da proposição nos outros ambientes. Em salas de aula, o projeto prevê a proibição de qualquer tipo de uso de aparelhos celulares e de outros aparelhos eletrônicos, salvo quando destinado ao acompanhamento de atividades pedagógicas. Tendo em vista a ampla gama de funções desempenhadas pelos aparelhos celulares e a relevância para o cotidiano das pessoas, parece-nos que as disposições atuais da Lei Estadual nº 14.486, de 2002, são suficientes para garantir o adequado uso de aparelhos eletrônicos em ambientes de estudo. Estamos de acordo com o posicionamento adotado pela Comissão de Constituição e Justiça. A vedação da conversação ou do uso do dispositivo sonoro dos celulares em ambientes de estudo são medidas que encontram amparo no princípio da razoabilidade, já que essas condutas podem, de fato, perturbar as atividades desenvolvidas nesses recintos. No entanto, se o uso desses aparelhos em ambientes de estudo, ainda que não diretamente vinculados às atividades pedagógicas, não perturba os demais presentes, não parece razoável estabelecer proibições. Apesar de entender que as proibições contidas na proposição não seriam razoáveis, a Comissão de Constituição e Justiça julgou que algumas de suas disposições poderiam aprimorar a Lei Estadual nº 14.486, de 2002. Assim, apresentou o substitutivo nº 1, que prevê a fixação de cartazes com mensagens sobre o uso de aparelhos previsto pela lei em questão, bem como a estipulação de multa àqueles que utilizaram o celular ou outros aparelhos eletrônicos em desconformidade com o referido diploma. Entendemos que as alterações promovidas pelo substitutivo apresentado sanam as deficiências da proposição em relação ao uso de celulares e de outros aparelhos eletrônicos em ambientes de ensino. Desse modo, somos favoráveis à aprovação da matéria na forma do substitutivo em questão. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1136-2019, do primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, deputado. Não há oradores inscritos. Encerro a discussão. Em votação, parecer. Como voto, deputado Betão. Favorável, presidenta. Obrigada, deputado. Como voto, deputado, professor Cleito. Favorável, com o substitutivo nº 1. Obrigada, deputado. Como voto, deputado Bartô. Voto contrário, presidente. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. Deputado Beatriz Serqueira, voto favorável, com o relator. O parecer foi aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Obrigado, presidente. Projeto de lei nº 1.350-2019, em turno único, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que dá denominação à Escola Estadual de Ensino Médio localizada no município de Betim. O relator da matéria, deputado Betão, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Bartu. Voto sim. Obrigado, deputado. Como vota o deputado professor Cleiton. Voto sim, presidente. Obrigado. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Retorna à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Betão para a votação de requerimentos de minha autoria. Nós fizemos uma divisão dos requerimentos exatamente naqueles que, nos seus conteúdos que já têm sido destacados e vamos votá-los, então, por blocos, mas separadamente com os destaques que receberam. Passo, então, a presidência para o deputado Betão para leitura e votação de requerimentos que são de minha autoria. Obrigado, deputada. Gostaria da gentilidade de fazer a leitura dos requerimentos, presidenta. Perfeitamente, presidente. A deputada que subscreve requer que seja realizada visita à Secretaria Estadual de Educação no município de Belo Horizonte para debater a atual situação da Escola Estadual Governador Milton Campos, unidades 1 e 2. Deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater o fechamento total da Escola Estadual Professor Amélia de Castro, Monteiro, localizada em Belo Horizonte, sem que houvesse qualquer debate prévio no diálogo com a comunidade. Deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater o processo de municipalização das escolas. Carmos de Fone, doutor Aurino Moraes, Divina Providência, Emília Cerdeira, Álvaro Laureano Pimentel, Alzira Alburquerque, Mosqueira, todas localizadas em Belo Horizonte, bem como a Escola Estadual de Slane de Freitas Araújo, localizada em Biriteto, ainda em vista a ausência de debate prévio e consulta com as respectivas comunidades escolares por parte da Secretaria de Estado da Educação. A deputada que subscreve, assim como a deputada Leninha, requer que seja encaminhada a audiência pública para debater o processo de municipalização da função pública nas escolas quilombolas e de área de assentamento referente ao ano letivo de 2021. E o último requerimento, a deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater o processo de designação para o exercício da função pública no ano letivo de 2021. Então, esses os requerimentos, presidente. Obrigado, presidente. Nós podemos votar em bloco os requerimentos ou algum deputado tem objeção com algum requerimento apresentado? Se não, coloco em bloco a votação dos requerimentos. Como vota o deputado Bartô? Voto sim, presidente. Obrigado. Como vota o professor Cleiton? Deputado professor Cleiton? Deputado professor Cleiton, vota sim para todos os requerimentos, presidente. Obrigado. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado todos os requerimentos. Devolvo a palavra à presidenta da comissão. Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Vamos agora ao segundo bloco, então, dos requerimentos. De autoria do deputado Betão, requer que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria para debater as questões relativas à proposição do governo, do possível fusão da EPAMIG com a EMATER e seus impactos para essas instituições, bem como para a sociedade em geral. Requerimento à deputada Ana Paula Siqueira que seja realizada a audiência pública para debater os impactos pedagógicos, sociais e humanos para a comunidade escolar da Escola Estadual Doutor Aurino Moraes, localizado nessa capital, em função do fechamento do primeiro ano do ensino fundamental. Deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada a secretária de Estado e Educação, pedido de informações sobre planejamento e cronograma da implementação integral em todo o Estado da Lei nº 3.935, de 2019. Da deputada Ana Paula Siqueira, que seja encaminhada a secretária de Estado, pedido de informações sobre ações elaboradas pela pasta para garantir a segurança alimentar dos alunos da rede pública estadual, diante da previsão de encerramento do Bolsa Merenda e Renda Mínima. Do deputado André Quintão, que seja encaminhada a secretária pedido de informações detalhadas relativas às atividades envolvidas com crianças e adolescentes matriculados no ensino público estadual desde o início da pandemia, incluindo os materiais de ensino e atividades escolares utilizados, meios de transmissão e comunicação, quais foram os materiais impressos e digitais utilizados, com os respectivos quantitativos e dados sobre alunos envolvidos. Da deputada Ana Paula Siqueira, que seja encaminhada a secretária, pedido de informações sobre medidas adotadas pelo Estado para assegurar o quadro de pessoal necessário para a devida prestação de serviço da rede estadual em 2021. Da deputada Ana Paula Siqueira, que seja encaminhada a secretária de Estado, pedido de informações sobre como se dará a oferta do ensino de língua espanhola dentro do currículo referência do ensino médio na rede estadual e previsão do número de escolas que serão atendidas, número de educadores existentes no quadro pessoal da secretaria aptos a lecionar essa disciplina. Da deputada Ana Paula Siqueira, que seja encaminhada à secretaria de Educação, pedindo informações sobre a regularização dos problemas ocorridos no início do ano de 2020 em relação à matrícula online da rede estadual. E da comissão de participação popular, que seja realizada a audiência pública em reunião conjunta com a comissão de educação, ciência e tecnologia de saúde no meio ambiente e desenvolvimento sustentável, tendo a comissão de participação popular como convidada para debater os possíveis efeitos da onda 5G no meio ambiente e na saúde humana. Assinado pelo presidente da comissão de participação popular, doutor Jean Freire. Da deputada Ana Paula Siqueira, audiência pública para debater os impactos sociais e pedagógicos e humanos para a comunidade escolar da escola estadual professora Amélia de Castro, localizada nesta capital em razão do encerramento de suas atividades em 2021. São esses os requerimentos, farei a votação em bloco. Como vota o deputado Betão. Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado, professor Cleiton. Professor Cleiton vota sim para todos os requerimentos e eu quero parabenizar o deputado Betão pela iniciativa de tão importante debate nesse momento. Obrigada. Como vota o deputado, Bartô. voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimentos aprovados. Requerimentos de autoria do deputado. Os requerimentos que eu farei a leitura agora são todos de autoria do deputado Irineu. Requer que seja formulado voto de congratulação com a escola doutor Luiz Pinto de Almeida pelo primeiro lugar geral no prêmio Gestão Escolar 2020. Seja formulado voto de congratulação com a escola estadual São José pelo terceiro lugar no prêmio Gestão Escolar 2020. Seja formulado voto de congratulações com a escola estadual Augusto José Vieira pelo segundo lugar no prêmio Gestão Escolar 2020. Voto de congratulações com a escola municipal Nádia Lúcia Ferreira Alves pela indicação pelos comitês locais como escola referência local no prêmio Gestão Escolar 2020. voto de congratulações com a escola estadual Coronel João Domingos pela indicação como escola referência concorrente ao prêmio Gestão Escolar 2020. Voto de congratulações com a escola estadual Presidente Olegário pela indicação como escola referência local concorrente ao prêmio Gestão Escolar 2020. Voto de congratulações com a escola municipal Nossa Senhora Aparecida pela indicação como escola referência local de Minas Gerais do prêmio Gestão Escolar 2020. voto de congratulações com o Colégio Tiradentes, Unidade de Vinópolis, pela indicação pelo Comitê Local, como escola referência concorrente ao Prêmio de Gestão 2020, voto de congratulações com a Escola Estadual Bolivar Tinuco Mineiro, como escola referência concorrente ao Prêmio de Gestão Escolar 2020, Escola Estadual Eusébio Cabral, pela indicação como escola referência concorrente ao Prêmio de Gestão Escolar 2020, e congratulações com a excelentíssima, ilustríssima, desculpa, senhora Thais Assis, pela conquista do primeiro lugar na modalidade iniciante entre os estudantes de escolas públicas e privadas de Minas Gerais pela Olimpíada de Inglês. Como vota o deputado Betão. Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputado Bartô. Presidente, como todos os PLs ligados a congratulações, a gente aqui vota conta por achar que não deve gastar o tempo da casa nisso. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado professor Cleiton? Favorável, presidente. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Também vota favorável. Requerimentos aprovados. Passa a presidência dos trabalhos para o deputado Betão, para a leitura e votação de requerimentos de minha autoria. Obrigado, presidente. Mais uma vez, peço a gentileza de fazer a leitura dos requerimentos. Deputado, que subscreve, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Uberlândia a pedir de providências para a não implantação de salas de aula em forma de container na Escola Municipal Milton Magalhães Porto, no referido município, bem como em nenhuma outra escola. Que seja realizada a audiência de convidados, que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Ribeiro de Oliveira, localizada no município de Entre Rios, pelos 110 anos de sua fundação, que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações. São esses os requerimentos, deputado. Presidente. Obrigado, presidente. Nós podemos votar em separar dos dois pedidos aí de congratulações? Para discutir. Pois não, deputado Bartô? Na verdade, são pedidos de congratulações e também tem um pedido de providência para que não haja aulas em containers. Aí eu gostaria de pedir para a deputada Beatriz para explicar um pouquinho mais a visão dela sobre o porquê não aulas em containers e se são adotadas aulas em containers, deve ser porque é a última medida que eles tenham tomado para conseguir dar condições de aulas aos alunos. Então, se não fossem containers, onde que poderia ser? Deputada Beatriz, em condições de responder a essa pergunta? Perfeitamente, presidente. Eu sou favorável de que municípios e estados forneçam condições dignas para o processo de ensino-aprendizagem. É inaceitável. Na minha concepção de educação, impossível qualquer escola, qualquer município, acho possível container como local de aprendizagem. Nós estamos falando de um município, um município em condições financeiras de atender a uma educação pública de qualidade. Nós temos recursos vinculados, temos o Fundeb, que era temporário em 2020, a partir de 2020 se tornará permanente. Portanto, não há nada na minha avaliação que justifique qualquer política que possibilite que containers sejam utilizados como sala de aula. Não é o local adequado, se torna um local insalubre, é desrespeitoso com a comunidade escolar e com os profissionais de educação. Então, por isso, por zelar por uma educação pública de qualidade, com condições estruturais, para que crianças, adolescentes e profissionais de educação tenham essas condições, e a minha solicitação para que a Prefeitura de Uberlândia não faça nem nessa escola e nem nenhuma outra escola. Essa discussão já foi feita na Câmara Municipal de Uberlândia e eu estou assumindo, como deputada e defensora da educação pública, essa responsabilidade de também fazer esse debate. São essas as considerações, presidente. E, por isso, peço o voto favorável de todos os colegas parlamentares. Obrigado, presidenta Beatriz Serqueira. Aqui em Júlio de Fora, havia uma escola que funcionava em containers, que no verão as temperaturas chegavam a quase 50 graus. Era impossível trabalhar. Infelizmente, foi retirada e foi feita uma nova escola lá no bairro Santa Cruz. Só para continuar a discussão, presidente, pode? Ah, pois não, deputado. Eu imagino, é claro, que uma sala de aula em container com 50 graus é inviável. Inclusive, cabe até a nós, como poder fiscalizador, interferir e requerer que a aula seja colocada de forma adequada para os alunos. Porque a minha questão maior, Bia, é porque eu vejo muitos escritórios sendo feitos em forma de containers. Eu vejo muitas pessoas utilizando essa nova forma de construção e, às vezes, o container é até mais prático, porque ele pode ser utilizado como você coloca os alunos ali de forma transitória, utiliza o container enquanto não consegue construir outra coisa. Quando consegue construir, você consegue pegar o container e levar para outra localidade e suprir uma demanda em outra localidade. Também acredito que não deve ser a construção ideal para que seja prioridade para atender os alunos, mas não só porque é de container, quer dizer que seja de má qualidade. A gente tem que ficar mais atento a fiscalizar aqueles containers que não dariam as condições necessárias e que dariam até, inclusive, como o Betão falou, uma aula de 50 graus, não tem como. Então, por isso que eu vou votar não. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Então, nós vamos colocar os requerimentos para a votação em bloco. Como voto, deputado Bartô? Voto não, presidente. Como voto, deputado professor Cleiton? Seu microfone está fechado. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Beatriz Serqueira? Sim, presidente. Deputado Betão vota sim. Os requerimentos estão aprovados. Devolvo a palavra, presidente. Pois não, deputado. Não me devolva. Ainda nós temos dois requerimentos que foram também destacados de minha autoria que eu gostaria de fazer a leitura para a votação. Perfeito. Mais uma vez, peço a gentileza de que faça a leitura. São dois requerimentos. Um que pediu de providências para a Secretaria de Educação para que não ocorra o fechamento da Escola Estadual Professora Amélia de Castro Monteiro, situada em Belo Horizonte, visto que a unidade possui ótima estrutura física, atende atualmente 240 alunos, com oferta de turmas de cursos profissionalizantes em tempo integral e de educação para jovens e adultos, bem como diante da sua importância para toda a comunidade escolar. E o segundo e último requerimento, presidente, é para que não ocorra o processo de municipalização ou redução de turmas e turnos do ensino fundamental das escolas. Carmo Gifone, doutor Aurino Moraes, Divina Providência, Emília Cerdeira e Álvaro Laureano Pimentel e Alzira Albuquerque e Mosqueira, todas localizadas em Belo Horizonte e a Escola Estadual de Islaine de Freitas era hoje localizada em Imbirité, tendo em vista o posicionamento contrário pelas comunidades escolares. Então, esse requerimento, deputado, presidente. Obrigado, deputada Beatriz. Colocando em votação os requerimentos, como vota o deputado Bartô. Na verdade, eu pedi para discutir ali no chat, mas às vezes nesse negócio de remota não consegue ser continuando. Não, não, não vi, deputado. Desculpa. Sem problema, sem problema. Em discussão. Só para discutir, que são dois pedidos de providências, mas eu queria entender até, acho que seria mais interessante pedir informação, pedir diligência aí da secretaria a respeito, porque eu estou vendido aqui, não sei o porquê da secretaria estar fazendo isso, queria entender se tem algum porquê plausível ou não, né? Então, nesse sentido, por isso que eu vou votar em branco em ambos os requerimentos. Perfeito. Então, encaminhamento, em discussão não, como vota o deputado Bartô. Voto em branco, presidente. Como vota o deputado professor Clayton. Só antes, queria lembrar que quando a gente remete a container, nós nos lembramos da tragédia do Ninho do Urubu. Só para recordar. Eu voto sim aos requerimentos. Vamos votar, deputada Beatriz Serqueira. Sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado os requerimentos. Devolvo a palavra à presidenta Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a situação atual no ensino nas unidades 1 e 2 da Escola Estadual Governador Milton Campos, localizada em Belo Horizonte, e a necessidade de oferta de vagas para o ensino regular, a fim de que o plano de atendimento para o ano de 2021 esteja de acordo com as necessidades da comunidade escolar. Estão convidados dessa audiência diretor da Escola Estadual Governador Milton Campos, Reinaldo Átila França Cordeiro, o vice-diretor Rodrigo Denis Machado, o professor de filosofia Ubiraci José Barcelos, professor de geografia Leonardo Antônio Muniz, professora de sociologia Carla Rúbia Teixeira da Silva, Eduardo Moraleida Gomes, que é professora e vice-diretor da escola, Josana Pereira dos Santos, professora de Química e Coordenadora do Ensino Integral, Patrícia Ribeiro, pedagoga e coordenadora especialista do Ensino Médio de Tempo Integral, Emanuele Pires, aluna da escola, e Deise Iramis Costa Pires, aluna da escola. São os nossos convidados de hoje. Eu quero muito agradecer a vocês a paciência. Vocês participaram de um processo completo de uma reunião da Comissão de Educação. Nós estamos, no mês de dezembro, com várias demandas. E eu não queria deixar passar a oportunidade de fazermos o debate em tempo hábil para termos retorno da secretaria. Se nós tivéssemos agendado essa audiência para o início da segunda quinzena de dezembro, nós teríamos mais dificuldades de caminhar com as demandas que se originarão aqui dessa audiência. Então, por isso, a minha opção, como autora do requerimento, de marcar a audiência para hoje. E eu agradeço muito a gentileza de vocês terem aguardado as fases anteriores da Comissão de Educação, que nós tínhamos muitas demandas. O Estadual Central é uma escola importante para Belo Horizonte, que tem uma história na cidade. Nós fizemos, enquanto Comissão de Educação, a visita institucional à escola em 2019. Identificamos a necessidade, por exemplo, da oferta do ensino médio regular, e não apenas o integrado, como os alunos, os professores, avaliaram conosco. Nós nos reunimos na oportunidade com os professores, tivemos o acompanhamento em toda a visita de estudantes, conhecemos as duas estruturas, a que houve a reforma e onde houve a reforma, mas ainda carecia de investimentos. Então, a comissão tem o dever de dar voz, promover o diálogo, a mediação dos problemas das nossas escolas estaduais. E, na minha avaliação, pelo menos eu tomo para mim a responsabilidade da defesa das escolas públicas. sinto muita falta disso nesse momento. Se defende tanto as instituições e pouco se defende a escola pública. Então, eu tenho tentado cuidar ou assumir essa responsabilidade, não só eu, mas eu digo, pelo nosso mandato, essa tarefa da defesa da escola pública. Bem, nós vamos, então, passar a fala aos convidados, já agradecendo a presença de vocês. Vocês observaram que, previamente, eu já propus um requerimento e foi aprovada uma visita à secretária, de modo que o debate feito aqui, nós possamos conversar diretamente com a secretária. Eu tenho tido algumas experiências difíceis quando a gente manda convites institucionais para audiências públicas. Então, eu optei por nós termos essa audiência com a escuta da escola e levarmos as demandas para serem encaminhadas à secretária de educação. Eu acho que essa metodologia terá maior êxito. E agradeço muito, então, a possibilidade de a gente estar nessa audiência fazendo a defesa da escola, da nossa escola, do nosso estadual central, uma escola importante para Belo Horizonte, que nós queremos não só que ela permaneça, mas nós sabemos o seu potencial de atendimento e que esse potencial seja atendido para que a comunidade de Belo Horizonte tenha no estadual central essa possibilidade de oferta da matrícula, principalmente no ensino regular. Eu vou passar, então, para os nossos convidados. Eu não vou estipular um tempo pré-determinado, mas a gente tem a direção, o diretor e os vices, professores e estudantes. Então, que nós possamos fazer um processo de modo que todos consigam falar dentro de um tempo razoável da organização da nossa audiência pública. Nós vamos começar com o Reinaldo, que é o diretor da escola. Na sequência, nós vamos alternando professores e estudantes para que nós possamos fazer a escuta e, ao final, os encaminhamentos dessa escuta para que possamos levar a secretária de Estado da Educação. Então, mais uma vez, agradeço a possibilidade de estarmos aqui e passe imediatamente a palavra ao Reinaldo Atila França, que é o diretor da escola. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite feito, cumprimentar a nova presidenta, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados professor Cleiton, Betão e Bartô, que se encontram aqui, os colegas aqui do Estadual Central, os professores, supervisores, coordenadores e alunos que estão presentes, e os que não puderam participar, mas que estão presentes também o tempo inteiro. Então, para iniciar, queria também agradecer o trabalho da presidenta Beatriz Serqueira, que desde 2019, assim que a unidade 2 foi fechada, ela vem lutando na Assembleia para tentar uma solução. Ela destinou para a escola uma emenda parlamentar de 100 mil para concluir a reforma. A unidade 2, que foi fechada por problemas elétricos, ela também foi contemplada no projeto do governo mãos à obra escola, está com um termo de compromisso, o valor de 164.958,18, tanto para a reforma dessa parte elétrica, quanto da reforma dos banheiros. E essa reforma, ela está praticamente em fase de conclusão. Então, mais breve possível, a unidade 2 estará disponível para que possa ser utilizada. Então, eu vou falar um pouco sobre o nosso plano de atendimento. O plano de atendimento, em 2020, com o fechamento da unidade 2, a gente teve 28 turmas aqui na unidade 1. A capacidade são 30, foram fechadas 28 turmas. Então, nós iniciamos o ano com 704 alunos, e hoje a gente tem 674 alunos só na unidade 1. A escola, esse ano, a escola desde 2019, ela oferta somente o ensino médio e tempo integral. A gente está com o propedeutico e em fase de conclusão de algumas turmas do profissional, que é técnica informática, marketing e administração. Então, a gente, e o ano que vem, a gente só terá turmas de terceiro ano concluindo. e para esse ano de 2021, a gente está com, no plano de atendimento, uma previsão de vaga de 894 alunos para a unidade 1, com 29 turmas. Então, também ensino médio e tempo integral. São, primeiro ano, nove turmas de ensino médio e tempo integral propedeutico, segundo, oito turmas, e terceiro, três turmas. a disponibilidade de técnico de logística e informática e segurança do trabalho para o primeiro ano, uma turma para cada um. E, para o terceiro ano, a continuidade, duas turmas de administração, duas de marketing e duas de informática. Então, a previsão de vagas que a gente tem para 2021 são 894 vagas somente. então, a conclusão da reforma, tanto pela emenda parlamentar da Beatriz Serqueira quanto do projeto Mãos de Obra Escola, nos dará a possibilidade de utilização da unidade 2. Só lembrando que a unidade 2, ela não é somente salas de aula. Ela tem as 20 salas de aula, mas ela tem um complexo, um parque, praticamente, esportivo. Então, todos os nossos esportes são realizados na unidade 2. E, além disso, os laboratórios de informática, de biologia, de química e de física também se encontram na unidade 2. O laboratório de biologia é um dos mais complexos que eu conheço. Tem muitas obras que eu não vi em praticamente nenhuma escola pública. então, a reativação, reutilização da unidade 2 era de fundamental importância para a manutenção da história do Estadual Central. Então, eu queria agradecer muito o convite e qualquer pergunta estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Reinaldo. Nós passaremos agora para o Rodrigo, vice-diretor da escola. e depois o Rodrigo, nós vamos escutar a Emanuele, que é aluna da escola. Bom dia. Queria agradecer a todos, principalmente a Bia, pelo convite, pela iniciativa, e pontuar algumas coisas. A primeira delas é essa questão nossa com a unidade 2 e com o ensino regular não quer dizer, como muita gente pensa e muita gente comenta, que nós somos contra o ensino integral. A gente só acha que numa escola do tamanho do Estadual Central, com a capacidade que tem e com duas unidades e com a estrutura que o Estadual Central tem, ele tem condições de atender as duas demandas. Tem um espaço físico excelente, como o Reinaldo já falou aí, do espaço físico, e vocês também da comissão, junto com o Rogério Correia, já estiveram lá na escola, já viram o espaço físico da escola. Então, a gente tem uma estrutura que dá para atender esses dois modelos e aumentando esse plano de atendimento em 2 mil alunos, e isso não é pouca coisa. E outra coisa que a gente viu e que a gente precisa analisar, que o Reinaldo só tocou aí no ponto do número de alunos do ano de 2020, mas no ano de 2019, a gente também teve um decréscimo no número de alunos e uma evasão muito grande, porque os adolescentes nessa nossa atual conjuntura de 2016 para cá, com desemprego, crise, etc., muitos se viram na necessidade de ajudar financeiramente a família. Então, muitos saíram do ensino integral e deixaram a escola. Numa escola com os dois modelos, isso pode não acontecer, porque o aluno pode migrar do integral para o regular na mesma escola sem a gente perder aluno. E, normalmente, quando esse aluno tem a necessidade de ingressar nesse trabalho ou fazer um cursinho, etc., ele está próximo à nossa unidade. Normalmente, o trabalho dele é pelo centro e tal, e é mais próximo da nossa unidade do que da casa dele. Então, a necessidade de a gente ter o regular por esse motivo. Então, agradecer demais a essa iniciativa e que a gente realmente tem essa necessidade, o nosso aluno tem essa necessidade, a comunidade escolar, não o nosso aluno hoje, mas a comunidade escolar que quer estudar no Estadual Central, tem pela sua história, pelo modelo que é o Estadual Central, eles têm essa necessidade, a comunidade escolar tem essa necessidade e a gente está lutando para poder atender isso. Então, meu, muito obrigado a todo mundo aí e qualquer coisa a gente estamos aqui para responder qualquer questionamento. Passo a palavra para a Beatriz. Obrigada, Rodrigo. Nós vamos ouvir agora a Emanuele Pires, que é aluna da escola, e depois nós vamos ouvir o Biracê, José Barcelos, que é professor da escola. Nos escuta, Emanuele. Ela está com áudio? Se você estiver com dificuldade na câmera, pode fazer a fala utilizando só o áudio. O áudio dela está ok? Nós vamos fazer o seguinte, Emanuele, eu vou passar para o Biraci até a gente resolver essa questão aí do seu áudio e a gente retorna para você, está bem? Professor Biraci, com a palavra, então. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. A minha fala é breve porque ela se aproxima muito da fala do Rodrigo. No meu entendimento, a capacidade de atendimento do estadual central, ela é enorme e me parece ser uma perda grande ficar, por exemplo, a unidade 2 da escola ociosa, sendo que é perfeitamente viável a escola atender as duas demandas, tanto do ensino integral quanto do ensino regular. Então, no meu entendimento, eu não sei quais são os trâmites para isso, mas no meu entendimento, deve ser possível desmembrar o ensino integral, por exemplo, em uma das duas unidades e o ensino regular na outra unidade sem problema nenhum, a não ser que haja algum tipo de trâmite que inviabilize isso, porque é uma pena muito grande a unidade 2 ficar ociosa porque não tem demanda no ensino integral para tantos alunos, tem 20 salas lá e o corpo físico da escola é excelente e pode perfeitamente a escola pode perfeitamente acoplar essas duas formas de educação, entendeu? muito obrigado, retorno a palavra. Miracin, nós que agradecemos, vamos ver se a gente consegue agora com a Emanuele para dar continuidade à discussão. Emanuele, você nos escuta? nós vamos dar sequência até a gente conseguir resolver, pergunte-se a Deise, que também é aluna da escola, se ela pode falar nesse momento, ela está conosco aqui por videoconferência, Deise, você nos escuta? aqui para a gente, você está com o áudio aberto. Nós vamos tentar também resolver essa questão aqui de conexão. Enquanto isso, a gente vai passar a palavra para o Leonardo Antônio Muniz, que é professor da escola. Bom dia a todos, bom dia a deputada Beatriz Sequeira, professor Cleito, o deputado Betão, o deputado Bartô, ele saiu da audiência, mas fica aí os meus agradecimentos pelo comparecimento. Bom, primeiramente, eu queria falar um pouco sobre a história do Estadual Central. O Estadual Central foi fundado em Ouro Preto em 1854, se chamava Liceu Mineiro. Isso significa que a escola tem 166 anos e foi a primeira escola de ensino médio do estado de Minas Gerais. Pelo Estadual Central passaram diversas personalidades políticas, de cunha artístico, esportivo, a ex-presidenta Edilma Rousseff, o ex-governador Fernando Pimentel, o ex-presidente Getúlio Vargas, o Betinho, o Herbert de Souza, Tostão, Toninho Horta, o cartunista Enfio e diversos artistas conhecidos e globais. Eu vejo que o Estadual Central foi transferido para Belo Horizonte no momento em que a capital saiu de Ouro Preto para Belo Horizonte, a capital administrativa, teve essa mudança. e foi estabelecida lá na atual Estrutura Física através de uma obra solicitada pelo ex-governador e também ex-presidente José Línico Bichec que solicitou a Unie Maia para que viesse a produzir o projeto arquitetônico da escola. E em 1954 o prédio foi inaugurado. Bom, quando eu cheguei a trabalhar, a comecei a trabalhar no Estadual Central, foi em 2011, e, 2011 não, 2001, desculpa, a escola tinha 5.500 alunos. as unidades 1 e 2 eram lotadas de alunos. E aí, na última década, nós tivemos uma situação muito complicada com a redução de alunos por diversos fatores, seja de ordem econômica, seja de ordem social, e até mesmo estrutural, que o prédio teve que ser reformado. E hoje, o Estadual Central está na sua plena capacidade de atender os alunos. Como o professor Reinaldo França falou, a unidade 2 já está concluindo as suas obras de reforma e está em plena capacidade para atender uma demanda maior de alunos. e aí fica uma situação muito complicada porque ano após ano nós vemos que o ensino de tempo integral não vem atendendo toda a demanda da comunidade, atende uma parte da demanda da comunidade, mas não toda a demanda. Tanto que em 2017, quando o ensino de tempo integral foi adotado, nós tínhamos cerca de 1.300 alunos em escola. Em 2018, caiu para 1.100. Em 2019, caiu para 800 e poucos alunos. E agora, nós estamos com uma marca de, como o professor Reinaldo falou, de 674 alunos. Demonstrando que apenas essa modalidade de ensino não atende a demanda como um todo dos estudantes. Como o professor Rodrigo Dentes falou, nós temos alunos que têm um perfil diferenciado porque boa parte deles estuda no centro da cidade, não estuda por estar próximo da escola, estuda por estar próximo do centro da cidade. a escola atende demanda de toda a região metropolitana de Belo Horizonte, cidades vizinhas como Sabará, Iberité, Ribeirão das Neves, Lagoa Santa, Santa Luzia. Procuram, né, alunos e pais procuram a escola como referência no atendimento do ensino. aí eu fico me perguntando, sabe, será que manter uma escola, uma estrutura tão grande, capaz de atender toda essa demanda de alunos, é algo correto? Porque o artigo 37 da Constituição Federal diz o seguinte, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, quando nós mantemos um prédio com mais de 20 salas fechado, nós estamos desperdiçando recursos públicos, recursos que poderia estar servindo para atender a demanda da sociedade por educação e para atender inclusive o Plano Nacional de Educação e o Plano Decenal Estadual de Educação, que inclusive estabelece metas de redução de evasão escolar e estabelece a necessidade de nós estarmos ampliando o número de vagas no ensino médio para poder universalizar o atendimento desse ensino. Quando nós fechamos um prédio, quando nós reduzimos turmas, nós não estamos cumprindo o estabelecido pelos princípios da administração pública. Eu penso que o governador Romeu Zema não irá desejar colocar na sua biografia a mancha de ser o responsável pelo fechamento de uma escola que é patrimônio histórico e cultural dos mineiros. E digo mais, essa questão vem à tona e no momento em que o próprio governador Romeu Zema está estabelecendo um programa de comemoração dos 300 anos de Minas Gerais. Será que ele vai querer ser o responsável pelo fechamento de uma escola que tem 166 anos de idade? Será que ele vai querer ser o responsável pelo fechamento de uma escola que foi a primeira escola de ensino médio do estado de Minas Gerais? Eu duvido muito. Penso que ele vai ter bom senso e que ele vai, é lógico, estabelecer uma medida administrativa mais coerente e venha de uma certa forma vir a atender a demanda não só dos belo-horizontinos, mas como do povo mineiro como um todo, que detestaria ver o estadual central fechando as portas por causa de uma medida administrativa mal tomada. Então, eu agradeço a todos, presentes, deputados e a presidente Beatriz Sequeira e muito obrigado pela fala. Leonardo, nós que agradecemos. Eu sou muito fã de audiências públicas, Leonardo, exatamente porque é a melhor forma da escuta da população, das pessoas trazerem seus questionamentos, os problemas e a partir deles poder legislativo atuar de forma a resolver. Então, nós que agradecemos a possibilidade de debater e de defender uma importante escola que é uma escola que se mistura com a escola, com a história de Belo Horizonte. Vamos ver se com a Emanuele nós já conseguimos resolver os problemas técnicos para escutá-la. Emanuele, você consegue destravar seu áudio para que nós possamos escutá-la? Oi. Oi, bom dia. Com você a palavra. Bom, eu já vou fazer dois anos com o Estado Central e sempre veio esses questionamentos da volta do ensino regular e um dos pontos que os alunos ensinais usam é exatamente como os diretores anterior falaram sobre os trabalhos que os alunos fazem fora da escola ou dos pontos ou algo para ajudar a família e com o integral pela gente ficar feita de mais ou menos umas 12 horas na escola não é possível que a gente consiga conciliar a escola com um trabalho ou com alguns pontos que a gente queira fazer ou até um cursinho para o Enem que é o caso do terceiro ano e o Estado Central ele é uma escola muito grande e com certeza gastou muito dinheiro para estar ali e é eu acho por exemplo um absurdo daquele tamanho está fechado por conta de como que eu posso dizer por falhas que deram na reforma e geraram várias outras discussões então eu acho que deveria ter a reabertura sim da unidade 2 para que possa favorecer todos os alunos tantos que querem que continuem no ensino integral tantos que querem ensino regular de volta obrigada Emanuele nós vamos ouvir agora a professora Carla Rúbia Teixeira para que ela também traga as suas considerações nós vamos passar para o Eduardo Moraleida Gomes até a professora Carla se reconectar Eduardo você precisa isso me escutam bom dia a todos e todas obrigado bom dia a todos e todas em especial a deputada Beatriz Serqueira e sua luta permanente em defesa da educação mineira eu queria inicialmente até vendo aqui os comentários do professor Clayton já foram citadas algumas personalidades professor na semana passada o ganhador do Grammy latino Tony Horta essa grande personalidade da música mineira mundial era o patrono da orquestra de violões estadual central então por aí percebe-se como aquela escola tem um diferencial também na cultura já foi muito falado aqui para não me repetir e não tornar repetitivo repetitivo a própria audiência eu vou me ater a uma palavra que eu acho que vai permear toda a discussão aqui essa palavra é atendimento no início do nosso debate aqui o diretor Reinaldo trouxe que a escola no seu plano de atendimento para 2021 terá apenas 894 vagas disponibilizadas ora isso é muito pouco perante o que a escola pode proporcionar na medida que nós temos duas unidades muito grandes com toda a infraestrutura em ambas em ambas as unidades nós temos um parque esportivo na unidade 2 que é inigualável do ponto de vista das escolas de Belo Horizonte você não vai encontrar nenhum semelhante nós temos biblioteca na unidade 2 nós temos 20 salas na unidade 2 que hoje se encontram ociosas e essa unidade 2 que está ociosa desde o final de 2018 está passando por uma reforma reforma essa como Reinaldo já falou está em fase de conclusão e que vai nos proporcionar a volta desse espaço ou seja vai nos proporcionar trazer de volta aquele aluno que não pôde ficar na escola por uma série de fatores mas um deles é sim a oferta única de ensino integral pelo menos nós que estamos aqui fizemos essa discussão muitas vezes e chegamos à conclusão que a volta do ensino regular se não vai ser a panaceia para os nossos problemas porque todas as escolas enfrentam vários problemas vai trazer sim até alegria maior para o estadual central certo nós estamos projetando para o ano de 2021 894 alunos numa escola que já teve 6 mil ou seja uma escola que era uma cidade de pequeno porte quantas são as universidades sejam elas públicas ou particulares que querem usar aquele espaço espaço localizado numa área nobre de Belo Horizonte o nome fantasista do aluno central não é à toa ele atrai pessoas de várias partes da nossa capital e também da região metropolitana de Betim tão longe aí a sua cidade deputada de Contagem de Santa Luzia de Ribeirão das Neves nós temos alunos de todas essas cidades obviamente se nós dermos a eles a opção a opção democrática da escolha eles alunos tal qual a nossa aluna Emanuele falou agora que vão fazer essa opção junto com as suas famílias o que é melhor para mim o aluno estadual central ele tem um perfil primeiro de posicionamento crítico até porque grande parte do nosso corpo docente também traz consigo essa história de criticidade o aluno estadual central ele também em grande medida é a rimo de família se não ele participa como o próprio professor Leonardo já falou ele participa do ponto de vista econômico da sua família ele é um jovem aprendiz algo nesse sentido e o ensino integral com todas as benesses que ele traz ele também vai tolir essa possibilidade do aluno que quer por exemplo fazer um cursinho para estudar para o Enem ele não quer necessariamente trabalhar no técnico ou com o técnico então é isso eu acho que o atendimento a chamada do debate hoje da audiência pública passava por aí sobre o plano de atendimento e eu acho que esse plano de atendimento pode ser ampliado com a volta em especial com a volta do ensino regular que vai proporcionar quase que uma revolução naquela escola eu tenho certeza que muitos serão os alunos que vão bater na porta porque quando nós chegamos à gestão quando nós fomos eleitos ano passado o que a gente mais escutava era Reinaldo Eduardo Rodrigo nós vamos ter ensino regular várias escolas próximas do estadual central receberam alunos nossos todas essas escolas mantêm ensino regular eu posso citar o Leopoldo de Miranda eu posso citar o Vila Lobos escolas também muito boas mas que não tem o perfil do estadual central então é isso eu estou batendo na tecla que o atendimento ser ampliado muito obrigado a todos Eduardo nós que agradecemos nós vamos ouvir eu pergunto para para Deise se ela se ela já conseguiu resolver o problema do áudio para que ela também traga suas considerações Deise é aluna do estadual central você me escuta Deise? Olá vocês estão me escutando? Oi sim te escutamos com você a palavra boa tarde primeiramente assim como todos os professores e também a Manuela falou o estadual central é uma escola muito grande e que tem a capacidade de receber muitos alunos e da parte dos alunos desde que a escola não tem mais o ensino regular que foi a partir de 2019 os alunos reclamam dessa falta de possibilidade pelo fato de quererem trabalhar os alunos são atletas e precisam de um horário para participar do treino ou de algum jogo nós não te escutamos mais Deise e tudo mais seria um grande ganho para a nossa escola obrigada 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 Deise nós vamos passar agora a palavra para a Josana Josana Pereira dos Santos que é professora e coordenadora do ensino integral da escola Josana com você a palavra Bom dia a todos é uma alegria participar dessa audiência gostaria de agradecer o convite como o Eduardo falou a fala os questionamentos e muitos dos nossos posicionamentos já foram colocados então não vou ficar repetitivo a fala da Deise no final não deu para ouvir muito bem mas ela deixou claro esse desejo dos alunos de terem a opção de estudar numa boa escola que é referência mas muitas vezes precisam aí tem uma oportunidade de esporte ou para fazer um cursinho então a escola tem estrutura como todos já sabem tem a sua história então eu não vejo como o professor Leonardo deixou muito bem claro por que não ter essa oportunidade de que tenhamos aí a oportunidade de um ensino regular e também do ensino integrado mais uma vez eu gostaria de agradecer e já passo a palavra muito obrigada Josana obrigada Manoel deixou aqui uma questão no nosso chat teve dificuldade ao final gente é problemas de participação em videoconferência acontece mesmo faz parte do processo a Emanuele está dizendo já estudei em escola particular e a estrutura do estadual central num todo é melhor eu amo essa escola e fico extremamente chuteada por ela não ter a valorização que merece nós vamos passar agora para as considerações da Patrícia Ribeiro que é pedagoga e coordenadora especialista do ensino médio de tempo integral bom dia a todos estão me ouvindo sim obrigada Beatriz é uma enorme satisfação estar aqui presente participar desse diálogo tão importante né um dos pilares que é a educação a nossa luta é sempre para uma educação de qualidade e que seja acesso de todos direito de todos já que meus colegas falaram muito bem de todas as questões que envolvem a nossa escola eu gostaria de destacar um ponto que infelizmente foi consequência dessa retirada né do ensino regular foi a dispensa de muitos mestres professores e principalmente nosso quadro de pessoal né os nossos assistentes os nossos ATBs os nossos colegas que nos ajudam com todo o funcionamento da estrutura da escola são partes fundamentais para a grandiosidade da nossa escola então eu gostaria de destacar que é muito triste né além de perdermos alunos termos uma unidade tão maravilhosa quanto a unidade 2 né portas fechadas e é perder os nossos profissionais profissionais excelentes que passaram por muitos anos muita dedicação na nossa escola então eu gostaria de destacar principalmente isso com relação a perda desses professores desses profissionais que sempre abrilhantaram e continuam até hoje né com todos os nossos profissionais que continuam na escola e nós não gostaríamos de perder mais professores inclusive esse ano que teve uma diminuição também do nosso quadro de pessoal em todo sentido né da comunidade da nossa escola então eu deixo o meu pesar e aguardo positivamente que tudo dê certo e voltemos aí com toda a comunidade escolar para essa escola como já né dissemos todos conhecem da importância que é estadual central agradeço demais a oportunidade espero ter contribuído para que possamos continuar o nosso trabalho na escola muito obrigada obrigada a todos obrigada Beatriz especialmente nós que agradecemos obrigada Patrícia eu vou retomar a palavra para o Rodrigo que é vice-diretor da escola para considerações que ele quer acrescentar enquanto o Rodrigo fala eu pergunto deputado Betão deputado professor Cleiton querem fazer uso da palavra e se mais algum convidado tem alguma consideração para que nós possamos ir aos encaminhamentos Rodrigo bom dia de novo eu só queria lembrar eu lembrei até e já ia falar e a Deise inclusive comentou a gente tem uma parceria com o Minas Tênis Clube que é ao lado da escola e uma das contrapartidas que a gente tem com o Minas é a matrícula de atletas do Minas na escola muitos atletas que vem do interior e de outros estados para serem atletas do clube e acabam sendo como moram a moradia que eles arrumam é perto do clube perto da escola e eles acabam estudando no estadual central tanto pela facilidade quanto pela parceria e pelo programa de esportes que a gente tem nos últimos anos a gente conseguiu vários resultados nos jogos escolares de Belo Horizonte de Minas Gerais fomos desde 2011 eu participei como técnico como professor de todos os campeonatos brasileiros estudantis e fui a dois mundiais representando o estadual central tendo alunos atletas que eram do Minas que só estudavam só praticavam na escola e ultimamente nos últimos anos a gente começou a receber também atletas matrícula de atletas do Mackenzie que também é ali perto da escola do Olímpico que é na Serra então e a gente com a perda do ensino regular a gente não pôde mais fazer a matrícula desses meninos que eles necessitam de o período de treino deles não deixam eles ficarem na escola integral então era só essa parte a Deise acabou comentou também dos atletas que estudavam na escola e não puderam mais ficar conosco lá então era só isso obrigado aí de novo Obrigada Rodrigo deputado professor Cleiton na sequência deputado Betão presidente professor agora sim está liberado presidente deputado Betão professores professora acho que professora Patrícia Josana também professoras as alunas aqui primeiro presidente parabéns pelo debate parabéns para essa audiência como disse acho que o deputado Betão é importante demais essas audiências para que a gente possa ter a oportunidade de conhecer algumas realidades como diz o grande Ladislau do UBOR tudo faz parte de opções políticas e nós estamos aqui percebendo uma opção política uma decisão política de estado por parte da secretaria de educação que é uma decisão totalmente infeliz eu tenho a honra de participar nessa manhã de uma audiência pública e ouvi tanta história tanta história junta tanta capacidade de um capital intelectual reunido numa só escola e até brincava aqui com os professores no chat durante a audiência que eu percebi que a minha carreira de professor está incompleta por não ter passado pelos corredores dessa escola uma escola que passou Tostão é a deputada Beatriz Serqueira uma escola que passou Toninho Horta e alguém até comentou aqui que começou onde começou o clube da esquina além de como disse o professor Rodrigo nesse momento de ter um histórico com o esporte além de ter um histórico com a cultura também um histórico com o esporte de tanta gente que faz parte da nossa história de Minas Gerais ser tratada dessa maneira nos causa indignação com a estrutura física eu também durante a audiência eu fui consultar aqui deputada Beatriz Serqueira e rapidamente eu encontrei os indicadores da escola os resultados da escola no Enem que são resultados de escolas particulares do interior de Minas Gerais porque a gente sabe o que se faz nas escolas particulares aqui de Belo Horizonte mas são resultados de escolas particulares do interior de Minas Gerais então só para dizer aqui diante dos professores que eu estou junto com a deputada Beatriz Serqueira nessa luta pela educação de qualidade o que for necessário deputado Beatriz Serqueira pode contar com o deputado professor Creto na defesa dessa escola histórica tradicional e que é em Belo Horizonte para Minas Gerais um centro de excelência que não pode ter essa opção política me desculpe a palavra de desprezo e o relato da Emanuele aqui é um relato de quem conhece as duas realidades e de que nos chama a atenção para que essa escola tenha o seu devido tratamento que é o tratamento que não é esse que deve ser dispensado a mesmo e parabenizo o corpo diretivo parabenizo o corpo pedagógico e acima de tudo os professores pelo bom trabalho que tem sido realizado e um trabalho que eu tenho certeza que será depois dessa audiência olhado com mais carinho e com uma opção política diferente dessa que tem sido feita Deus abençoe a todos Muito obrigada professor Cleiton passo as considerações deputado Betão Obrigado Bia pessoal eu entendo perfeitamente aqui a aflição a indignação eu estou aqui de fora eu sou professor de geografia do Instituto Estadual de Educação aqui em Julio e Fora licenciado para estar cumprindo esse mandato e dizer que nós vamos colocar o nosso mandato à disposição e acompanhando o trabalho da deputada Beatriz Serqueira neste caso específico qualquer fechamento de escola ou tentar diminuir a estrutura é sempre um dano que é causado à população e ainda mais numa escola com esse histórico eu não conheço a escola pessoalmente eu acho que eu passo próximo a ela quando eu estou ali na Avenida do Contorno indo para a Assembleia Legislativa ela fica numa esquina se eu não estou enganado não é isso? é então e realmente é uma estrutura invejável o tamanho dela é a capacidade de estar absorvendo os educandos então nós vamos estar à disposição para essa luta e junto com a Beatriz nessa discussão obrigado Bia obrigado pessoal obrigada deputado Betão consulto se mais algum participante convidado da audiência quer fazer uso da palavra se quiser pode manifestar aqui no chat para que nós possamos chamar os convidados antes que eu faça as considerações finais e os encaminhamentos podemos concluir? acredito que sim eu acho que nós temos dois encaminhamentos a Assembleia Legislativa conhece a escola nós fizemos uma visita técnica em 2019 onde conversamos com os professores alunos e conhecemos toda a estrutura da escola essa demanda do ensino médio regular já era uma demanda apresentada na época nós apresentamos um requerimento exatamente para atender os anseios da comunidade escolar da escola o que demonstra a realização dessa audiência é que aquilo que nós votamos aqui na comissão não foi atendido então acho que nós temos dois caminhos o primeiro deles o próximo caminho é marcar a visita à secretária de modo que nós possamos levar mais uma vez a demanda para que o ensino médio regular possa ser uma opção na escola e durante os debates me surgiu uma outra uma outra um outro encaminhamento exatamente que nós possamos promover uma campanha de valorização do colégio estadual central porque é uma escola que se mistura a história da escola se mistura a vida de Belo Horizonte a defesa da escola pública é uma pauta importante então eu quero chamar todos que estão nessa audiência deputado professor Cleiton deputado Betão todos os que também não estão mas que quiserem participar para que nós possamos fazer uma grande campanha as redes sociais estão aí para nos ajudar de valorização da escola e de modo que ela possa ter todo o seu potencial explorado como uma escola pública de fato não vejo o que justifica com os números sucessivos de queda de matrícula desde a implantação do ensino médio integrado quer dizer você já tem um diagnóstico você já tem uma necessidade de atendimento não vejo o que justifica não atender a demanda para daqui a pouco apresentar alguma outra ideia para a unidade 2 da escola quer dizer não atende a comunidade que tem um potencial e daqui a pouco começa a pensar outros destinos diferentes da matrícula na escola para parte da sua estrutura física então eu acho que o que nós faremos são esses dois encaminhamentos a visita já está aprovada vamos agendá-la o quanto antes de modo a levar todo esse debate com professores com alunos que participaram conosco dessa reunião na Secretaria de Educação e essa campanha essa campanha em defesa da escola de modo que nós possamos envolver ex-alunos possamos envolver instituições que são parceiras da escola e possamos com isso valorizá-la de modo a fortalecê-la e não enfraquecê-la com a cada ano número menor de matrículas porque demanda para estudar existe gente lamentavelmente nem o Brasil nem Minas Gerais já zeraram a sua dívida histórica em relação à educação nós temos uma dívida histórica com crianças e adolescentes em que o Brasil não garantiu a sua permanência na escola por isso a importância da educação de jovens e adultos a necessidade de nós zerarmos a evasão no ensino na educação básica é real a evasão não é não é um discurso ela é real a evasão existe e nós precisamos criar condições do acesso e da permanência nós não vencemos essa situação nem no Brasil nem em Minas Gerais para nos darmos ao luxo de ir fechando escolas porque é o que eu vejo que está acontecendo no estadual central quando você não possibilita um ensino médio regular você vai dispensando profissionais você vai fechando salas de aula mas existe a demanda na cidade então nós vamos fazer um trabalho conjunto para a valorização do nosso estadual central são esses encaminhamentos que eu acho que são pertinentes ao debate que nós fizemos aqui hoje consulta vocês então que se com esses encaminhamentos nós podemos encerrar a nossa audiência pública consultar por videoconferência é difícil mas eu quero dizer as pessoas estão nos acompanhando que os convidados estão dizendo assim ou então assim nós essa fase passará esse momento de restrição de contato ela passará aproveito antes de encerrar inclusive para apresentar minha solidariedade meu abraço a todas as famílias mineiras já são mais de 10 mil pessoas mortas em função do covid-19 então quero deixar aqui um abraço a Assembleia Legislativa decretou luta oficial pelas 10 mil mortes no nosso estado e fazer esse registro é importante senão a gente banaliza uma pandemia que tem nos atingido de forma feroz que não é uma gripezinha e portanto é preciso que a gente tenha uma política de vacinação e um programa para aquisição das vacinas quando elas já estiverem disponíveis bem todos os convidados avaliaram então que esses encaminhamentos cumprem os nossos objetivos então eu farei o encerramento e darei sequência a essa discussão esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento antes de finalizar eu quero fazer na verdade reforçar um apelo quero reforçar um apelo que eu encaminhei por ofício ao prefeito de Sarzedo na última segunda-feira o prefeito fez a convocação a prefeitura fez a convocação presencial para o trabalho presencial dos profissionais da educação e a convocação presencial implica no deslocamento desse profissional no contato desse profissional com seus colegas no retorno desse profissional ou seja implica em condições em que ele pode se contaminar ele retorna para sua casa casas que podem ter pessoas que constituem grupo de risco para a contaminação que podem ter crianças então nós avaliamos que neste momento da pandemia em que os números nos assustam em que a pandemia não passou o máximo que nós pudermos ter de políticas que sejam públicas de distanciamento e de não trabalho presencial não contato físico precisam ser mantidas o próprio município tem casos confirmados de covid na semana que nós ficamos em luto por 10 mil mortes no nosso estado fundamental que a nossa prioridade seja a defesa da vida então quero reforçar esse pedido que eu já encamei ao prefeito de Sarzedo para que ele reconsidere a convocação presencial e possa reestabelecer o trabalho remoto que é o que é possível e é possível fazê-lo nesse momento da pandemia que nós já estamos encerrando o ano civil de 2020 então quero reforçar esse pedido ao prefeito de Sarzedo para contar com a sua sensibilidade na defesa da vida dos seus profissionais da educação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um bom dia mais uma vez muito obrigado pelo excelente debate o deputado Betão professor Cleiton o deputado Bartô que já esteve conosco onde nós tivemos importantes votações e discussões na manhã desta quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa um forte abraço e a partir de agora que não se pode ou-a-se Obrigado.